Todas as quartas e sextas, o Espaço Laduma, um dos melhores campos de grama sintética do Rio de Janeiro, cedia as aulas do Núcleo Oficial do Boa Vista. E lá a garotada aprende muito mais que jogar bola. Ah, então, há muito tempo que ele já me entende, né? E tá sendo interessante porque ele tá mais empenhado, né? Tá fazendo mais as coisas em casa por conta do futebol. Estamos passando pros pais qual é o tipo de sucesso que nós queremos com as crianças. Respeito com os pais, respeito na escola, é criar, primeiramente, homens. Estamos trabalhando dois dias na semana, que é as quartas e sextas. Na quarta, a partir das 18h até as 19h30 e na sexta-feira, das 18h até as 17h. Aprenguemos técnicos, fortalecimento, parte física, pra depois entrar na parte coletiva. A gente viu hoje essa dificuldade no futebol brasileiro. O jogador brasileiro erra muito o passo, é cordela com a motora, porque nós estamos trabalhando com criança. Então, a gente tem essa preocupação, né? De poder passar, de fazer um trabalho de excelência. E a gente tá muito feliz com o resultado que eles estão nos fazendo. Mas pra ser atleta, só o trabalho dentro de campo não basta. E o presidente do núcleo, Gilberto Demercian, junto com sua equipe, organizou um evento com a conceituadíssima nutricionista do Boa Vista, Rossana Torales. Levando toda a informação necessária para a alimentação saudável e quebrando alguns tabus. Pra criança, menores de 18 anos, é completamente proibido qualquer tipo de suplemento. Açaí é ótimo, tá? Só açaí, gente, sem calda. Isso só pode ser de vez em quando, um domingo, tá? E uma coisa importantíssima, legumes e frutas. Por quê? Para os minerais, é fácil, onde eles têm que aprender a comer é agora, tá? Porque os problemas de obesidade, diabetes, que os adultos têm, é tudo o que a gente não cuida na infância. O mais importante é uma reeducação alimentar, certo? Para evitar lesão, para a gente ter um melhor rendimento no campo, para a gente poder estudar e aprender mais. A gente fala o que a gente vai comer para isso, né? Uma das coisas mais importantes é a hidratação, além de manter seis refeições diárias para as crianças. O que seria isso? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde. Esse lanche tem que ser antes do treino, e o lanche após o treino, que já seria o jantar. E a ceia, que é antes da gente dormir, certo? Parece muita coisa, né? Mas, na verdade, são em pequenas quantidades. A palestra contou com a intensa participação da molecada e dos pais, que fizeram todo tipo de pergunta e foi regada de bom humor. É o Nutella que faz bem. Olha, Tarda, tem uma coisa assim, um detalhe que diz assim, água de mar mata planta. Pode comer um chocolatinho? Pode, não pode todo dia. Se comer todo dia, não vai dar certo, não vai ser atleta, não vai ter boa saúde. Ao invés da Nutella, eu prefiro que você consuma geleia. Geleia. Então, eu sou paraguaia. Me errou os dois. Como que você pode orientar? Acho que ele é uma relação a esses biscoitos. O burro. Burro, aquele saqueiro burro. Tudo que é salgadinho, frandangos, chitos, isso não é alimento, tá? Não é alimento para atleta e não serve como um lanche. E evitar refrigerante, que é o que mais, né, as crianças... Refrigerante fica assim, gente. Refrigerante é esse resultado aqui. Quatro litros por dia, você vai chegar nesse topo aqui. Tá vendo? Então não tome refrigerante. A minha minha estra diz que eu não tenho intenção de cortar. Gabriel, ela falou pra você que você tinha tendência a me guardar. A minha também falou pra mim. Não acredito na ela, não. Teve até a sugestão de uma mãe que o núcleo adotou pro projeto. A gente podia fazer depois dos cursos, né? Não hoje, mas... Sim. Medidinha certa, né? Com certeza. Vamos fazer? E claro, todo mundo aprovou a iniciativa. Gostei muito da iniciativa do clube, de ter colocado hoje a Nutricionista Arrozção Naturais na minha palma aqui. Um pouquinho com a gente, né? Fazendo essa reeducação alimentar. Eu acho importante. Eu aprendi várias dicas. Com certeza eu vou estar usando em casa agora também, né? Cortar um pouquinho o pão. Manteiga pra fritura também não pode. Essa era uma dica que eu não sabia. Então, eu fiquei bem surpresa. Isso é muito válido, né? Adorei o tratamento na escola com os atletas, com os pais também. Porque a gente não vê isso nas escolas por aí, né? Então, aqui nosso tratamento foi bem vip mesmo. Adorei. Foi muito legal. A doutora é realmente excelente. Deu muitas orientações. Realmente ela tá aqui com cuidado das crianças mesmo. Então, isso é muito bom. Saber que a gente vê que tem um nível diferente aqui no Boa Vista. E assim, só em cuidar dos atletas, das crianças, já é algo totalmente diferencial, muito grande. Mas será que a garotada ainda estava disposta a se tornar atleta? Sim. Eu não vou desistir do meu sonho. Mas foi interessante a nutricionista. Ela teve no treino pra ajudar os atletas que têm problemas especiais. Por exemplo, eu tenho que ir pra fazer com pouco vacina, entendeu? E, tipo assim, ela ajudar os atletas. Isso é muito bom. Isso pode dar mais uma oportunidade. O jogador vira profissional. Tá todo mundo aí já disposto a remunerar a sua alimentação? Sim. Quero ver. Nós vamos começar mais uma vez depois pra saber. É, mas não foram só os convidados que ficaram surpresos, não. Fiquei impressionada com a inteligência, as perguntas que eles fizeram hoje pra mim. Estou super feliz em saber que as crianças estão interessadas. São atletas que dá pra ver que tem muito futuro. A linguagem é outra. A gente tem que ser mais dinâmico, tem que ser mais clara. Tem que usar vocabulários, vamos dizer assim, menos científicos, né? E os pais também, vejo que estão acompanhando os filhos, os atletas. Como eu falei, a educação alimentar começa em casa e desde pequenos. Então, eu estou muito feliz em poder aportar alguma coisa, algum grão de areia, né? Agora, você deu uma deslizada ali no português, né? É, exatamente. As crianças perceberam e perguntam. Eu sou de Portugal? Eu sou de onde, então? Eu sou paraguaia, então não tem como, de repente, eu falo algumas palavras em espanhol, né? Um sotaque. E ela não poderia deixar de dar o seu recado. A minha recomendação é que eles tenham a disciplina com alimentação, né? De eles evitarem refrigerante, lulucei, mas que eles adoram, né? Aqueles doces, suco em caixinhas, fritura, pastel, hambúrgueres industrializados. Quanto mais natural, melhor, usar açúcar mascavo e a hidratação. Agora, eu assumi, eu sou nutricionista deles. Então, assim, eles vão tirar dúvida comigo, que está aqui uma vez por mês. E vamos fazer a medida certa, né? Com as crianças, vai ser muito legal. O presidente Gilberto, que presenteou Rossana com uma camisa da Escolinha, falou sobre o objetivo do núcleo. A gente está procurando desenvolver um trabalho um pouco mais elevado do que uma escolinha apenas de futebol. A gente está querendo fazer isso aqui realmente um braço do Boa Vista no Fute 7. Nós vamos fazer até porque nós tenhamos o reconhecimento do clube nesse trabalho e somos legitimamente representantes do Boa Vista na modalidade de Fute 7. Não tem mais como explanar meu agradecimento à doutora Rossana, que agregou muita qualidade aqui no nosso núcleo, que surficou com o nosso currículo eternamente, que de fato foi uma iniciativa pioneira, porque aqui no Boa Vista o trabalho é diferente. Aqui é Boa Vista. Os professores distribuíram um guia exclusivo desenvolvido pela Rossana e depois de uma palestra dessa, como ninguém é de ferro, tinha que rolar uma despedida. Bom, bom, eu pensei uma despedida para vocês. A minha alma, o time, que são as lindas e clientes, para vocês se despedirem. Inscreva seu filho no Núcleo do Boa Vista. Entre em contato através do telefone 39015812 ou pelo Facebook, facebook.com barra núcleo oficial Boa Vista F7. Núcleo Boa Vista, desenvolvendo mais que atletas. Inscreva seu filho no Núcleo do Boa Vista. Inscreva seu filho no Núcleo do Boa Vista. Inscreva seu filho no Núcleo do Boa Vista.